O programa Conexão de hoje entra no ritmo da música aqui de Itapes para falar de um dos mais importantes projetos na formação artística para alunos de escolas municipais. Esse é o ProGin, projeto tocado pela professora Clarice Bueno, através aqui da administração municipal do município, que proporciona a esses alunos a música e o desenvolvimento com instrumentos, como guitarra, bateria, violão e até mesmo o canto. Clarice Bueno, a gente está com o programa Conexão, mostrando um dos mais belos projetos aqui de Itapes, que é o ProGin, é o teu projeto onde eles têm contato com o instrumento, com o desenvolvimento musical. Como faz para as crianças poderem participar desse projeto? Boa tarde, Volteira, Lagoa TV, o projeto de incentivo à música, ele é aqui no Sim Alvinho, a gente faz as matrículas em março e vai até dezembro, que é o ano escolar. A gente faz as matrículas com pagas, aqui é a orquestra, só que aqueles que já passaram pelas oficinas e já aprenderam a tocar, a gente faz uma junção, flauta, violão, percussão, bateria, como está vendo aqui. E vai montando toda quinta-feira de tarde, da 1h30 até as 4h30, eles têm ensaio, montagem. Eu faço capacitação com eletroeletrônica, audiovisual com eles, para eles ajudarem a montagem e até para aprender também. A gente tem um patrocínio de toda a prefeitura, é um investimento bem grande, a gente tem uma qualidade bem boa de instrumentos, tem microfones específicos para flauta, para coral, para cantos, violões. O aluno não precisa comprar nada para entrar nas oficinas. E lembrando, o desenvolvimento e o contato dos alunos com a arte da música, como passa bem para eles, né, Clarice? Ah, isso é, sem dúvida, é muito bom. A música é uma das áreas que atende toda a parte cognitiva da criança, até para o desde o pequeno até o adulto. Então, ajuda no comportamento, na disciplina, no rendimento escolar, na formação do grupo e até para se inserir em sociedade, que às vezes a pessoa tem uma timidez, alguma coisa não consegue. A gente consegue desenvolver em grupo isso, porque todo mundo é amigo, é unido e a gente se ajuda. Muitos alunos que têm hoje no Progim, que já não estudam mais na rede municipal, já estão no ensino médio, tocam melhor que eu, que eu passei toda a orientação, hoje toca melhor que eu. Chega com coisas aqui que eu nem imagino que eu conseguiria fazer um dia. Então, a facilidade deles aprenderem é muito grande. Então, isso desenvolve tudo. E, inclusive, a família participa muito quando a gente viaja, faz apresentação, por questão de uniforme, por questão de lanche, por questão de carro, ir visitar, fazer entrevista, participar, toda a família participa junto. Hoje, a gente tem em torno de 30 integrantes. Eu tenho feito esse trabalho há oito anos e o Progim já está fazendo, fez aniversário por sete anos e a gente tem feito um trabalho muito legal e em parceria com a Carla, aqui na Escola Divina, com o apoio da Secretaria da Educação, tudo está dando certo. William, há quanto tempo tu toca bateria? Eu toco há dez anos. Tá gostando do projeto aqui, de participar, de tocar? É muito bom, é um incentivo à música, né? Estou tocando há mais de dois anos aqui. E o que que tu gosta de tocar mais? Eu toco bateria e toco diversas coisas também, violão e essas coisas assim. O tipo de música que tu gosta de tocar na bateria? Eu gosto de tocar mais hip-hop, rock, essas coisas assim. Quais teus artistas preferidos, qual a banda preferida que tu gosta de tocar? Eu gosto de Guns Roses e também gosto de Heshore, que é uma banda metálica. Sai um Guns aí, hein? Sai, sai. Vamos conferir aqui no programa Conexão, junto com o William. O que que é a Sweet China Mine? É? Então toca aí, vai lá, William. Vamos conferir aqui no programa Conexão. Transcrição e Legendas Conexão Conexão